Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou mostrar com vocês como fazer muda da folhagem Coleus. Como vocês estão vendo, tem uma aqui. Essa planta aí é magnífica, pessoal. Linda ela. Só que tem várias qualidades, pessoal. Essa daí é só uma delas. Estou mostrando só uma delas para vocês. Olha o detalhe dessas folhas. Muito linda, né? Ela é muito simples de fazer muda, pessoal. Ela pega degalho, tá? Vou mostrar para vocês como fazer muda delas. Vou fazer a volta aqui, virando aqui para vocês verem os detalhes das folhas dela. Antes de começar o vídeo, pessoal, eu pedi vocês se inscreverem no canal aí, se gostaram do vídeo, dá um like aí, que ajuda a nós aí a produzir mais conteúdo. Vamos lá, pessoal. Como eu falei com vocês, ela pega degalho, pessoal. Então eu vou cortar dois galinhas aqui, ó. Pode ser qualquer galho, pessoal. Não tem mistério. Vou cortar dois galinhas aqui, tipo aqui, ó. Vou cortar esse aqui, ó. Vou cortar um galinho pequeno porque eu vou botar no vaso pequeno, tá? Vou cortar esse aqui e esse aqui, ó. Olha, pessoal. Dois galhos. Agora, peguei um vasinho, coloquei terra já aqui, ó. Ó. Essa terra aqui é rica em nutrientes, né? Se vocês não tiverem essa terra aí, nas flores de cultura vende. Só vocês comprarem lá. Acho que eu tenho que botar mais um pouquinho de terra ali, pessoal, porque eu botei com a terra ali. Mexi aqui. Só em terra aqui, pessoal, ó. Terra aqui. Terra ali. Se quiser, eu vou botar mais uma aqui, outra aqui, mas vou colocar só duas. Só pra fazer uma mudinha, né? Toma um pouquinho de terra agora. Muito simples, pessoal. Só fazer isso aqui. Recomendo vocês, depois que fizeram essa muda aqui, recomendo deixar uns dois dias na sombra até ela pegar bem, tá, pessoal? Depois você pode deixar no sol. E ela é uma planta que necessita o solo úmido, tá? Tem que molhar uma vez por dia. No verão, uma vez por dia. No inverno, você esmolha uma vez a cada dois dias, tá? Não pode deixar o solo muito seco. Senão ela morre, tá, pessoal? Ó. Duas mudinhas, ó. Agora vou dar uma guarda nela, como eu fiz a muda, né? Pronto a muda, pessoal. Ó, pra vocês verem, ó. Muito simples fazer a muda dela. Deixa uns uma, como eu disse, dois dias na sombra ali. Que ela pegou bem pra colocar pro sol. Mais uma vez, eu pedi pra você se inscrever no canal aí. Dá um like se gostar do vídeo aí. Isso aí, pessoal. Móte de semana a todos. Tchau.